Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby chamado Rosa do Deserto e o vídeo de hoje, galera, eu vou trazer mais um adubo aí, muito bom, que normalmente a gente joga fora vamos aprender a fazer mais um adubo muito bom para as nossas plantinhas Bom galera, hoje vai ser mais um vídeo de adubação aí que a gente pode colocar nas nossas plantinhas de um item aí, que é a casca da batata depois que a gente faz o cozimento aí, normalmente a gente joga fora hoje vamos lá para a cozinha para aprender como é que a gente faz a farinha da casca da batata Bom galera, vamos então à produção da nossa farinha da casca da batata depois de você descascar a batata, obviamente, você pega e deixa a casca secando ao sol dois, três dias já é suficiente para ela ficar toda assim, toda sequinha você vai pegar e vai colocar no seu liquidificador eu aqui estou colocando esse aqui agora só para fazer meus adubos naturais três nutrientes importantíssimos para a nossa rota do deserto e outras plantas a gente encontra na casca da batata que é o potássio, o fósforo e o cálcio responsáveis aí, né, muito importante para o crescimento das folhas, dos galhos e o desenvolvimento em geral da nossa planta depois de colocado no liquidificador, você deixa bater até na velocidade mais alta aí vou botar dessa vez um pouquinho acelerado aí para você ver como é que eu faço aqui eu vou manusear um pouquinho para lá e para cá, dar uma inclinada que é para a gente triturar o máximo possível quanto mais triturado estiver, melhor vai ser a diluição na água aquele mesmo esquema de sempre, uma colherzinha de sopa para cada litro é suficiente para a gente regar a planta ou a gente joga por cima do nosso substrato ou a gente enterra vamos à produção Bom galera, está pronta aqui a nossa farinha um cheiro bem forte, obviamente, né, da casca da batata mas olha aqui bem fininho, bem triturado quanto mais tempo você bater, dependendo da qualidade das lâminas aí, né, do seu liquidificador vai ficar mais triturado obviamente que fica um pedacinho ou outro da casca isso aqui a gente bota para triturar mais um pouquinho e agora vamos à aplicação da planta Bom galera, antes da gente vir aplicar aí, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal ativar o sininho das notificações, que eu estou colocando bastante conteúdo legal aí e me diz de onde está vindo essa sua maravilhosa audiência, galera vamos ao conteúdo Bom galera, como falado no take anterior, casca da batata muito rica em potássio, em fósforo e cálcio pois é, importante para a folha, para o crescimento, para o galho para a planta, não só rosa do deserto, mas qualquer planta e a farinha está aqui, coloquei no meu potinho de geleia no meu potinho de vidro, se você não tiver, pode ser aquele potinho de margarina eu gosto de colocar nesse potinho aqui, por ser vidro, conservar melhor e a tampinha, mantém ele bem fechado aqui para conservar por mais tempo a gente pode conservar durante os 20, 30 dias para utilizar conforme for, para não precisar usar durante, no mesmo dia como é que eu aplico galera? eu fiz uma aplicação recentemente aí, da farinha, da casca da banana eu vou colocar o card aqui para você, o link na descrição do vídeo de como é que eu fiz a farinha da casca da banana eu já tinha feito aí, a água de banana o card vai aparecer para você aqui, o link eu vou deixar na descrição de como é que eu fiz a água da banana a diferença de um para o outro é que a água nos dois, três dias depois, ela já começa a azedar, aquela coisa toda você tem que aplicar durante aquele curto período de tempo antes que apodreça a farinha não, a farinha a gente consegue guardar por mais tempo não necessariamente utilizar tudo no mesmo dia e enfim, a casca da banana, a farinha, eu coloquei por cima deu formiga, deu bicho, deu uma coisa de louco então como eu costumo fazer, essa valinha aqui aproxima aqui por favor eu venho no cantinho do vaso justamente para que? para não ferir a raiz principal, aquela coisa toda quase todos os adubos em forma de farinha eu faço essa vala aqui em toda a borda aqui e vai no olhômetro ou você usa duas colheres de sopa de acordo com o tamanho do vaso ou você vai colocando assim essas pequenas doses na borda do vaso essa casca da batata tem um cheiro peculiar bem forte mas aqui, a gente coloca aqui assim no cantinho mais uma vez fósforo, potássio, cálcio a gente vai dar uma fortalecida legal nas nossas plantinhas colocou em volta a gente coloca aqui se você estiver gostando deixa o seu like neste vídeo te convido a assistir outros vídeos do canal com o substrato que você tirou você cobre de novo e depois é só ir fazendo a rega que aos poucos a plantinha vai absorvendo todo esse nutriente que você colocou aqui daqui a uns 15, 20 dias deve começar a aparecer o efeito até porque eu estou regando a cada 4, 5 dias nesse nosso inverno louco do Rio de Janeiro que está sol calor de 30 graus logicamente conforme a temperatura vai mudando a gente vai mudando a frequência da rega mas é isso galera espero que você tenha gostado deste vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo